Camarote Shows Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra que eu te perguntei se tinha outro alguém Você negou, chegou na parte principal Você me traiu, levou o tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Que pena que chega no balaço, uai Você me traiu, levou o tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Que pena que você faz mal feito Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra que eu te perguntei se tinha outro alguém Você negou, chegou na parte principal Você me traiu, levou o tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Que pena que tudo o que você faz, você faz mal feito Você me traiu, levou o tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Que pena que tudo o que você faz, você faz mal feito HD Gunplay Minha nação, pituzeira, tem pra mim Tem que ter pra tu, tem que ter pitu